Poco X5 Pro ou Blackview BV9300, qual é o melhor? Para começarmos esse comparativo, iremos iniciar pelas especificações da bateria de ambos os celulares. Referente à bateria No Poco X5 Pro, você vai encontrar uma bateria de 5.000 mAh. Já no Blackview BV9300, você vai encontrar uma bateria de 15.080 mAh. Referente ao peso dos celulares O Poco X5 Pro, pesa 181 gramas, e tem 7,9 milímetros de espessura. Já o Blackview BV9300, pesa 520 gramas, e tem 22,8 milímetros de espessura. Referente à tela O Poco X5 Pro, vem com uma tela AMOLED, de 6,67 polegadas, Full HD+, com 120 Hz, com 395 ppi. Já o Blackview BV9300, vem com uma tela IPS LCD, de 6,7 polegadas, Full HD+, com 120 Hz, com 391 ppi. Referente às câmeras No Poco X5 Pro, você vai encontrar um conjunto de câmeras triplas, cuja câmera principal é de 108 megapixels, e mais uma câmera de 8 megapixels ultra-wide, e a outra, é uma câmera de 2 megapixels, para fotos macros. Já o Blackview BV9300, você vai encontrar um conjunto de câmeras triplas, cuja câmera principal é de 50 megapixels, e mais uma câmera de 8 megapixels ultra-wide, e a outra, é uma câmera de 2 megapixels, para fotos com efeito profundidade. Já na câmera frontal, o Poco X5 Pro, vem com uma câmera frontal, de 16 megapixels. Já o Blackview BV9300, vem com uma câmera frontal, de 32 megapixels. Já no quesito desempenho, no Poco X5 Pro, você vai encontrar o processador Snapdragon 778G, com 8 GB de memória RAM, e 256 GB de armazenamento interno. Já no Blackview BV9300, você vai encontrar o processador Helio G99, com 12 GB de memória RAM, e 256 GB de armazenamento interno. Bom, após algumas pesquisas e testes realizados, o Poco X5 Pro, se saiu melhor nessa. Mas e pra você qual é o melhor? Poco X5 Pro, ou Blackview BV9300? Deixe aí abaixo nos comentários. Então é isso, por hoje é só. Não esqueça de deixar aquele like, e de se inscrever aqui no canal, e ativar o sininho das notificações para ser notificado sempre que sair um vídeo novo aqui no canal. Espero que você tenha gostado do vídeo, vou ficando por aqui, e até a próxima.